O que é que tu precisa primeiro buscar e entender, tá? Para quem é essa feira? Por que ela foi montada? Normalmente, os organizadores da feira, eles têm um perfil daquela feira. Para que ela foi? É uma feira só de artesanato? É uma feira só de feito à mão? É uma feira voltada para presentes de Natal? Aqueles presentes de última hora, né? Por conta da data? Qual é o objetivo real daquela feira? Aí tu pergunta para eles também, qual é o público que eles esperam? Tanto a quantidade de pessoas que vão circular lá na feira e tanto a idade das pessoas, porque sim, varia muito, tá? E aí, então, tu vai poder ter uma noção do volume de pessoas que circulam naquela feira e a idade delas para ver se está batendo bem de acordo com o teu público ideal. E aí, isso vai poder te dar uma ideia de quantas peças, em média, tu precisa levar. E aí Obrigado.